salve salve família Nandão TJ6 na área mais um vídeozinho hoje para vocês vamos falar no vídeo de hoje de uma vibração e de um barulho que ocorre na Titan 160 e na Fan 160 a partir dos 90 caindo por hora seja bastante bem-vindo para quem não me conhece meu nome é Fernando já vai se inscrevendo no canal aí se inscreva ativa esse Sininho de notificações que tá nesse cantinho direito aqui ó compartilha esse vídeo aí nos grupos de WhatsApp quem sabe algum dos seus amigos tem esse mesmo problema né eu acho que seja um problema e que possa estar respondendo aí nos comentários se isso acontece também com vocês família desde que eu comprei as motos 160 já tinha a Fan 160 2019 aquela pretinha que eu tinha e agora o mesmo problema ocorre também com com a Titan 160 2021 essa aqui ó a cerejinha e que que acontece quando você chega a 90 km por hora a parte do motor parece que vai arrancar do quadro e também é uma vibração inexplicável dá para sentir no pé dá para sentir na a mão se você pôr a mão aqui no farol você sente também a vibração do motor todinha andei pesquisando alguns vídeos e alguns canais alguns canais aí do YouTube e pelo que eu vi é um problema que existe no no balancinho lá no balancinho que é em cima das válvulas se eu não me engano é aquela peça que fica subindo e descendo existe um rolamento esse rolamento em vez dele tá alinhado ele tá um pouco para um lado ou seja quando você abrir o motor eu vi até um vídeo cara pegando e fazer um ajuste colocando ele um pouco mais para o lado essa vibração para de acontecer é uma é uma coisa que dá para tolerar tá dá para tolerar você pode andar aí tal não é uma grande diferença mas infelizmente com o passado do do tempo creio eu que isso pode acontecer algum problema no motor da moto né ou até mesmo chacoalhando da forma que vibra porque o certo é ele fazer os movimentos de é vertical né descer e subir e não movimento indo para o lado lateral vibrando esse movimento pode até ocasionar bolhas no óleo deixando assim um óleo bem espumado né vamos dizer assim com espumas e a eficácia da lubrificação do óleo não ser boa no motor creio eu que possa dar esse problema se você é mecânico e acha também que pode dar esse probleminha você fala aí nos comentários então assim é é um problema que dá para para andar de boa não sente dá dá para andar como eu ando em média 150 180 km por dia aí se for contar o tempo que eu eu levo a minha esposa para o serviço depois busco dá uns 250 km por dia de um dia para o outro é cansativo velho você vê chega é chegar na casa dos 90 km por hora e aí a moto começa a vibração começa a tremeção no motor que te contar viu tem hora que a perna fica até dormente porque fica vibrando tanto que é isso a a sua perna começa a adormecer então se esse probleminha acontece também com vocês família aí na na moto deixa nos comentários qual o tipo de solução que vocês fizeram para que essa vibração lá do balancinho do motor parasse e se existe mesmo essa solução e se os vídeos que eu vi realmente funciona levar na oficina porque se funcionar eu vou levar lá porque tá essa vibração é ridícula 90 km por hora a moto começa uma vibração insana chacoalhar 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 beleza então vídeo era bastante simples era uma dúvida que eu tenho desde a fã 2019 que eu tinha e agora com a titã cerejinha aqui ó eu tenho essa dúvida e se isso incomoda também vocês ou só só eu acho que tô ficando doido e tá me incomodando essa vibração do motor quando chega na casa dos 90 km por hora beleza deixa aquele like para ajudar o canal como comenta comenta aí porque se você comentar o youtube entende que esse vídeo é relevante e vai divulgar para muito mais outras pessoas beleza então esse era o vídeo de hoje fã e titã 160 quando chega na casa dos 90 km por hora vira um liquidificador uma vibração tamanha vai ter outros vídeos para vocês aí na playlist vocês podem ficar à vontade para assistir também tem alguns vídeos que eu falo sobre o óleo qual o óleo utilizar qual melhor e outros vídeos a respeito de entregas nos aplicativos e na cooperativa fica à vontade para você assistir aí é de graça beleza não dá um xj6 vai ficando por aqui um abraço para vocês e tchau obrigado